Olá, raio de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, aquarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, ok? Vou começar aqui com esse oráculo. Vamos ver aqui uma mensagem inicial para vocês e depois nós vamos aprofundar com o Baralho Cigano e com o Tarot. Então se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever. Somos quase 100 mil inscritos, 100 mil estrelas, 100 mil raios de sol brilhando aqui nesse YouTube. Então vem fazer parte da nossa família e é importante que você assista até o final. Combinado? Vamos lá para a mensagem então. Eu sou luz. Que energia linda! Eu amo essa carta, gente! Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. E a luz ilumina qualquer escuridão. Repita três vezes, né? É um mantra fortíssimo, tá? Essa aqui é a sua afirmação de poder. Quer mais que isso, gente? Eu sou luz. Já comenta aqui embaixo para mim. Tem uma outra também que eu sempre faço. Eu sou luz, eu tenho luz e eu projeto luz. Eu sou luz, eu tenho luz e eu projeto luz. Eu sou luz, eu tenho luz e eu projeto luz. Exatamente o que essa carta traz mostrando. Uma figura, né? De uma fadinha aqui, né? Segurando. É como se fosse um lampião, né? Ela é a que leva a luz. Ela é a que entrega a luz, né? Alguns aqui, realmente, podem fazer algum tipo de trabalho com auxílio ao outro. Onde eu trago, eu ajudo o outro a se encontrar. Eu ajudo o outro a encontrar uma saída para algo, sabe? E ao mesmo tempo aqui, é uma fadinha que vem trazendo uma luz para você. Né? Numa outra interpretação, tá? Alguns trabalhando com a luz, trabalhando com a espiritualidade, trabalhando com a cura, trabalhando com a manifestação energética. Estou trabalhando. Um processo aqui também de despertar espiritual, né? Isso. De você descobrindo que você é muito maior do que um dia imaginou. De você descobrindo novos caminhos espirituais, novas verdades, novas filosofias, novas religiões, novas doutrinas, você se iluminando, né? Então, bem. Uma carta de muito poder. Percebam que aqui nós temos também o lírio, né? Mas aqui é um lírio rosa, tá vendo? Pesquise o significado espiritual do lírio rosa. Pode ter mensagem pra vocês. Mas percebam que aqui é uma noite escura. Ou seja, no meio de uma dificuldade, no meio de uma escuridão, eu me ilumino. Eu descubro que eu sou luz. Eu descubro que eu posso mais. Que eu sou um ser especial, angelical, interestelar. Eu sou filho de Deus. E eu me ilumino. Uma ficha que cai. Um insight que acontece. Um período aqui de muitos insights pra vocês. Ou aquarianos. Vamos ver o que mais. Olha aí. Um período de muitos insights. A carta da chave e a carta da foice. Eu corto antigas ilimitações e eu abro novas portas. Aqui também é uma carta sempre que me fala de, olha só, a chave das transformações também, né? Mas é uma carta que você tá preparando o terreno. Você tá colhendo, você tá plantando, você tá limpando. Sabe? É tudo. É transformação em tudo. Então, eu recebo algumas coisas. Eu elimino outras. Eu me preparo pra receber outras. Né? O que mais? Alianças, contratos, parcerias, acordos espirituais, uma aliança espiritual, uma aliança trazida pela espiritualidade, uma aliança. De repente, alguns aqui realmente com trabalhos espirituais e vocês têm um mentor que está diretamente associado a este trabalho. Os sentimentos. Aqui também temos amor, né? E no fundo, o que temos? A morte. Período de transformações, de finalizações para novos inícios. Tá? Aqui nós temos uma parceria que envolve amor. Ou seja, ou é algo que você ama muito ou é alguém que você ama muito, né? Que a espiritualidade colocou na sua vida e que veio pra se aliar a você. Que veio pra construir algo ao seu lado. Que de repente faz até parte. Tá vendo que tá entrelaçado aqui? É uma conexão. É um caminho que está entrelaçado nas dimensões superiores. É uma pessoa que vem porque em outras dimensões ela já está. Ou seja, essa conexão está se materializando, mas em outras dimensões superiores ela já existe. Essa parceria, esse caminho espiritual que está se manifestando pra você agora, ele já está sólido em outras dimensões, né? O que mais para os aquarianos? O que mais para os aquarianos, gente? A vitória, né? Ninguém segura o aquariano. Ninguém segura. Agora é uma parceria vitoriosa. Tá? É uma aliança que veio pra te trazer a vitória, a honra, a glória. O que mais? A chave novamente, né? E a justiça é a colheita por mérito aquariano. É um caminho que traz verdade. É um caminho que te impulsiona a elevação. A montanha é a terra que se eleva ao céu. Ou seja, é um caminho superior. É um novo degrau na escada da vida. Tá? É um caminho baseado na verdade. Aqui também nós temos vitória em causas judiciais. Né? Movimentação em causas judiciais. De repente um acordo que eu faço judicialmente. Né? Algo que é liberado judicialmente. Alguma burocracia aqui que é liberada, destravada. Tá? Algo que você vinha... Olha aqui embaixo, antes de eu começar a embaralhar. Algo que você vinha, né? Se desgastando há muito tempo. Tá? Caiu a cegonha e eu acabei botando de volta. Mas, enfim. Se tiver que sair, ela sai de novo. Vamos lá. O que mais para os aquarianos? O que mais para os aquarianos? O que mais? Um aliado. Um aliado. Uma situação aliada. E saiu junto aqui, ó. Na mesma fileira. Vou mostrar. Ó. Uma aliança que traz a vitória junto de um aliado. Trazido pela espiritualidade. É uma pessoa ou uma situação que é pra você. É feito pra você. É pra dar certo. É pra dar certo. Tá? E trazendo muita riqueza financeira. Olha só. Você com outro peixinho, né? Que sempre pode representar também um casal. Um casal sendo rico. Um casal abundante. Um casal próspero. Uma parceria, se não for afetiva. Uma parceria profissional que traz muito lucro. Que traz muita conquista. Que traz muita materialização de sonhos. Né? Compras, vendas. Tá? É a espiritualidade também trazendo a riqueza financeira. A prosperidade financeira, tá? Depois de muita confusão, né? Depois de muita... Depois da noite escura da alma aqui, né? Mais uma. O cigano. Aqui alguns filhos de Xangô. Xangô te trazendo a justiça, tá? Pai João de Enoque também. E a colheita. A colheita merecida. A colheita por mérito. Já falei isso, não falei? Então, você... Aqui também, lembra lá no início que saiu a casa das transformações? Que eu falei da... Você preparando o terreno pra plantar? Aqui é o... Eu fiz, eu recebo. Eu planto, eu colho. Né? Aqui é o potencial de cura energético. Você, das suas mãos, sai a energia. Sai a doação. Né? Você trabalhando energeticamente também. Das suas mãos, sai a luz. Olha só. Das suas mãos, sai a luz. Sai a cura. Sai o sucesso. Sua abundância, né? O seu potencial é gigantesco, aquariano. Gigantesco, tá? Vamos ver o que mais com o tarô. Aquariano, meu Instagram é arroba irradiar-se. Também te convido a se inscrever por lá. Ok? E não esqueçam de interagir aqui embaixo. Curtindo, comentando, compartilhando. Que é muito importante aqui pro canal. O que mais para os aquarianos? Nove de paus. O carro. As de paus. Vamos lá. Aqui o nove de paus é assim. Depois de muito sofrer, de apanhar, de se frustrar, né? De estar muito machucado. Você de ser muito traído por várias pessoas, por vários amigos. De não ser reconhecido no trabalho. Várias questões. Você está extremamente cansado e machucado. Né? E você fica assim, meu Deus. Né? Mas é engraçado por quê? Porque aqui é uma carta que fala de um medo de avançar. Só que depois veio o carro. O carro é assim. Eu fui com tudo. Então, por mais que eu esteja cansado e com medo, eu estou superando meus próprios medos. E eu não vou desistir do meu sonho. Eu estou sendo impulsionado por quem? Nada menos que a espiritualidade. Os meus mentores. E eu estou focado. Eu tenho uma meta e eu vou realizar. Sabe? Eu estou assumindo as rédeas de uma situação. Eu estou indo com foco total para algo. Eu estou seguindo a chamada do meu espírito. Eu estou seguindo esse chamado interno. E eu vou com tudo. Eu vou realizar. Eu vou conquistar. Né? Uma pessoa aqui que tem multidons. Sabe? Aquela pessoa que faz muitas coisas bem. Você. Você, né? Aquariano. Lembra que eu falei que seu potencial é gigantesco? E é mesmo. E é mesmo. O potencial é incrível. Gigantesco. E é necessário que você enfrente os seus próprios medos. Porque... E assuma essa coisa assim. De eu não vou deixar que nada me pare. Eu vou realizar. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para viver plenamente. Para realizar profissionalmente. Emocionalmente. Espiritualmente. Né? Para ser feliz em tudo. E eu vou. Vou ficar parando por causa de medinho? Não vou não. Vou ficar parando por causa de opinião dos outros? Não vou mesmo. Aquariano. Você não liga para a opinião dos outros. Então, se você é aquariano. E está ligando para a opinião dos outros. Você está sendo aquariano errado. Né? Porque o aquariano é livre. Aquariano é independente. Aquariano, ele é a frente do tempo dele. Então, assim. Só vai. É extremamente criativo. Né? O ego. O dez de paus. E o quatro de copas. Aqui, junto da justiça, né? O quatro de copas com a justiça. É a solução. De repente, um divórcio aqui saindo para alguns. Tá? Eu solucionando uma situação ou um conflito que por muito tempo... Assim. Por muito tempo eu fiquei tentando entender onde eu errei. De repente, vem o peso da verdade e me mostra. Né? É uma solução que chega, né? É um acordo judicial. Enfim. Tem tudo isso. A figura central de vocês é o dez de paus. Vocês cansados. Vocês exaustos. Vocês duvidando se vão conseguir ou se não vão. Né? E aqui, o diabo junto da vitória, gente. É o ego poderoso. É realmente, ó. De vocês saírem. Né? Porque o diabo veio positivo aqui. Né? É de vocês assumirem. O diabo tem isso. É um período de muita sorte, tá? Muita sorte no jogo. Muita sorte na matéria. Muita. Tá? E... E o diabo é esse ego poderoso que, assim... Não custe o que custar. Eu vou conseguir isso. Eu vou realizar isso. Ou seja, perceba. Pra você conseguir passar por isso... Você tem que assumir a postura do diabo. Olha só. Você indo em direção a essa postura. Né? É você assumir assim. Não, eu não vou desistir agora. Não, 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 não. Eu sofri demais. Eu me machuquei demais. E agora eu vou conquistar. Agora não tem outro resultado. A não ser o sucesso pra mim. E eu vou trabalhar pra isso. E eu vou me doar. E eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu não vou chorar. Eu não vou deixar que me parem. Eu não vou deixar que me limitem. Agora é um compromisso comigo. Pela dor que eu senti. Pela tristeza que eu senti. Pelas lágrimas que eu já chorei. Agora eu estou comprometido. Comprometida a sorrir. A viver plenamente. E eu vou até o fim nisso. Eu vou até o fim. Não vou alimentar dúvidas. Não vou alimentar incertezas. Não vou ficar chorando pelo que não deu certo. Acabou. Agora a minha meta é lá no topo. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. E eu só paro quando eu chegar lá. É isso aqui. É isso aqui. E olha só. E você vai. E você vai. E você vai enfrentar o mundo. E você vai conquistar o seu território. E você vai defender a sua verdade. E por mais que me apontem o dedo. Eu passo por cima de tudo isso. Porque o diabo é assim. Sabe? Quem tentar. Quem entrar no meu caminho. Eu tiro. Quem entrar na minha frente. Eu passo por cima. E eu vou. Não é de você passar por cima de alguém. Né gente? Também não esqueçam seus princípios. Mas essa força que está vindo aqui. É porque você está deixando que alguém ou algo. Te limite. Te bloqueie. Ei, peraí. Eu vou impor limite. Eu vou impor limite. Algo que te limite. Eu vou impor limite. Eu vou impor limite naquela pessoa. Epa. Aqui não. No meu caminho você não entra. Sabe? Na minha vida você não está escondendo. Eu não pedi a sua opinião. Pare de escutar críticas construtivas. De quem nunca construiu nada. Exatamente. É isso aí. É isso aqui que as cartas estão falando. Sabe? Você pode estar pedindo opinião. Direcionamento para pessoas que nunca conseguiram nada. Então como é que você vai pedir uma opinião para alguém que nunca construiu nada? Como é que você vai pedir uma opinião para alguém que não chegou aonde você quer chegar? Como é que você vai fazer isso? Né? Então aqui você vai para o mundo. E olha o que tem embaixo. O reconhecimento. A glória. Né? O seu trabalho. O seu esforço sendo reconhecido. Né? Pelo sete de paus. Tá? Seis de paus, né? O sete de paus é o vou à luta. Eu vou conquistar. Eu vou defender minha verdade. Eu vou defender o meu trabalho. Vou mostrar ao mundo do que eu sou capaz. Eu amo definir essa carta com isso. Eu vou mostrar ao mundo do que eu sou capaz. E a justiça vem lhe trazendo a colheita por mérito. Dinheiro por mérito. Um dinheiro que sai de uma causa judicial. Tá? Aqui é você vencendo uma causa judicial mesmo. Recebendo um dinheiro de uma causa trabalhista. Divisão de bens. Né? Se for divórcio. Herança. Tá? Mais uma, por favor, para os aquarianos. No fundo do deck. Dois de copas. Que fala de parcerias, de negociações, de reuniões, de encontros. Né? E aqui, ó. O enforcado. O enforcado é o desgaste. Que engraçado, né? Mas ele veio aqui no contexto de, assim, confie, né? O enforcado tem muito disso, né? Eu entrego essa situação para Deus e eu confio, né? Eu reconheço que... Vamos lá. O set de paus é assim. Eu faço o que eu posso. No enforcado é assim. Eu reconheço as minhas limitações e o que eu não posso fazer eu entrego para o universo. Ou seja, duas posturas aqui. Né? E também o enforcado veio com um aliado. Por quê? Porque o enforcado, ó. Veio junto do mensageiro. O mensageiro pode representar assim. Lembra que eu falei aqui de Xangô? Lembra? Alguns filhos de Xangô. Xangô entrando com a verdade. Aqui é você entregando, recebendo, né? É assim. Eu fiz o que eu podia. Agora eu entrego para Deus. E Xangô vem aqui te entregando a vitória. Né? O seu mentor aqui, ó. Falando. Você entregou para mim. Eu estou conduzindo. Eu estou trabalhando. Eu estou agindo nessa situação a seu favor. Né? Então é assim. Eu reconheço o que eu posso fazer e faço. O restante está nas mãos do universo. E o universo me traz o quê? A justiça. A colheita. O merecimento. O mérito. Tudo de bom. O dinheiro que eu tanto espero. Né? Então tá. Aquarianos. Então é isso. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá.